Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Quero também dar o meu bom dia a todas as senhoras e senhores telespectadores, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alérgica. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores que aqui se fazem presentes no dia de hoje. Havendo coro regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação e Suas Excelências, recebendo em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura em discussão, não é bem, quem quer discutir em votação. Senhores deputados, concorra a permanência como se encontro. Senhores, antes de iniciar a discussão e votação dos projetos em poder de V. Exª, quero propor a V. Exª que deixemos a nossa reunião em aberto para que às 14 horas possamos nos reunir para discutir sobre o PPA, o relatório conclusivo, e a LOA, a lei orçamentária anual, tendo em vista de que os relatórios estão sendo todos finalizados em razão das emendas impositivas, porque mudamos também de 25 para 30, enfim. Enfim, todo o processamento está sendo feito, praticamente virá na madrugada, fazendo girar o sistema. Mas eu quero crer que até às 14 horas tenhamos condições de levar ao conhecimento de V. Exª o relatório do PPA e da LOA. Coloco em discussão, todos concordam, vai havendo concordância, fica já desde já acordado que a reunião vai permanecer em aberto até às 14 horas, onde possamos nos reunir outra vez. E se eventualmente tivermos algum projeto para relatar, havendo concordância dos senhores membros, também vamos relatar alguns projetos. Pela hora de chegar, deputado Luiz Fernando Vampiro, V. Exª, com a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a demais deputados. Bom dia a todos aqui presentes. Tem o parecer ao Projeto de Lei Complementar 028.8, barra 2018. Dispõe sobre a transformação de cargos e técnicos em atividades de fiscalização em cargos de técnico em atividades de fiscalização em transportes do 4 Lotacional do Departamento de Transportes e Terminais DETER e estabelece outras providências. O autor é o Governo do Estado de Santa Catarina. Este projeto de lei de iniciativa do Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 676, de 12 de julho de 2016, que institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Quadro do Pessoal do Poder Executivo e estabelece outras providências, a fim de transformar 12 cargos de provimento efetivo de técnico em atividades de fiscalização em técnico em atividades de fiscalização em transportes, integrantes do quadro lotacional do Departamento de Transportes Terminais DETER e distinguir suas atribuições. A exposição dos motivos, acostadas às folhas 3 a 7 dos autos, subscrita pelo Secretário de Infraestrutura, depreende-se que a propositura em tela visa sanar a situação derivada da publicação da Lei Complementar 676, de 2016, a qual extinguiu os cargos de agente fiscal de transportes de nível médio, reenquadrando-os em nível superior e, por conseguinte, alocando aqueles servidores no cargo de técnico em atividades de fiscalização. No entanto, a ponto secretário, as atribuições do referido cargo não condizem com as atividades desenvolvidas no DETER, confundindo as competências dos fiscais ambientais com os dos transportes, sem alcançar a eficácia necessária. Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria restou aprovada por unanimidade, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, momento que foi apresentada em emenda aditiva pelo deputado Marcos Vieira, com o condão de possibilitar a progressão funcional para os servidores que se encontram lotados em outros órgãos e são derivados desse mesmo projeto de lei. É rotineira a tramitação das proposições, o meu voto, já vou fazer o voto agora, é rotineira a tramitação das proposições que versam sobre o quadro do pessoal no Estado desse colegiado para o respectivo exame de seus aspectos orçamentários e financeiros, a fim de que se libere a respeito de compatibilidade da matéria com as peças orçamentárias em vigor, em cumprimento do artigo 142, parágrafo 2º, acumulado com o artigo 73, inciso 2º, ambos do regimento da LESC. No caso em tela é notária a ausência de características financeiras e orçamentárias, tal como explicado pelo secretário de Estado da Infraestrutura, as folhas 3 e 7, corroborado pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme o parecer nº 309, barra 2018, APGE. No que diz respeito à emenda aditiva da lavra do deputado Marcos Vieira, cujo escopo é possibilitar aos servidores que se encontram lotados em outros órgãos a justa progressão funcional, cumpre-me a notar que a proposta acessória está consoante ao princípio da igualdade, razão pela qual acolho a medida. Nesse sentido, inexistindo qualquer óbice orçamentário ou financeiro, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 0028.8, barra 2018, com a emenda aditiva de autoria do deputado Marcos Vieira. Senhor deputado, é pela aprovação do parecer e voto do deputado Luiz Fernando Vampiro ao PLC 0028.8, barra 2018, com a emenda aditiva. Para explicar melhor. Em discussão. Presidente. Apenas pela ordem da deputada Luciana Caminati. Não, apenas a dúvida, qual é a emenda de vossa excelência? A emenda trata-se... A emenda do deputado Marcos Vieira, na verdade, é para aqueles servidores que não estão nesse momento no DETER, estão cedidos a algum órgão, ele também tem a progressão funcional e não fica prejudicado. O princípio de igualdade, de isonomia a esses servidores. Como é que está a minha emenda? Dos 12, por exemplo. Se algum dos 12 estiver fora do seu quadro, que na verdade ele tenha progressão e possa retomar a sua atividade. Na verdade, é de todos os órgãos. Não é de todos os órgãos, é do projeto de lei, é da lei complementar 323, que é a única lei complementar de que... A minha emenda não está acostada aqui? Onde é que está a emenda? Ela não está acostada aqui? Não, não está nos autos. Trata-se dos servidores regidos pela lei complementar 323, que em disposição de outros órgãos, ou por ter sido nomeado para cargo comissionado e outros órgãos, eles pedem o direito à progressão funcional. Conquanto que todos os servidores das outras leis complementares, mesmo tendo a disposição convocada ou exibir no exercício de cargo comissionado, eles adquirem o direito, estão tendo a progressão funcional. Então, essa é como ele diz, a igualdade e a igualdade para todos. A minha dúvida, presidente, é que tem, por exemplo, um servidor da Secretaria da Agricultura que está à disposição de uma ou outra, ele não tem esse direito? Tem direito. Nem o da EPAGRE que está na Secretaria da Agricultura? Não, não, aí não. A EPAGRE é empresa de economia mista. E o DETER é? O DETER é autarquia, funcionário de provimento de caráter efetivo. Todos. As empresas públicas estão falando que não podem ser regidas pelo Estatuto de Servidor Público. Não pode. E aí nós estamos pegando um funcionário que tinha o segundo grau e colocando ele em uma atividade de nível superior, sem concurso, é isso? Não, não, não. No projeto, não. O projeto do 028 é que, na verdade, o DETER, os chamados fiscais do DETER não têm poder de polícia. Não têm poder de polícia. Então, o que é que está se fazendo? Me dá o projeto para mim, faz favor? O governo está propondo, o governo está transformando 12 cargos de provimento efetivo de técnico e atividades de fiscalização. Já tem 12 concursados efetivados há 20, 30 anos. Eles são técnicos. Eles não são fiscais. E está se transformando, ou seja, está extinguindo-se esses cargos e transformando ele em técnico de atividade de fiscalização em transportes. Nós estamos transformando o técnico em fiscal. Vamos lá. Não, técnico. Ele é técnico. Não, não. Mas o caso é o seguinte. Ele é atividade técnica. Ele vai virar fiscal. Está se transformando. Está se transformando. Perfeito. Perfeito. O Gabriel pegou o timing. O negócio é o seguinte, que quando teve essa alteração, na verdade, ele ficou meio ao léu. Ele não sabia efetivamente o que ia acontecer. Então, é uma adequação, inclusive, o secretário que fez essa proposição e o presidente do DETER também, na virtude que, nessa alteração, ele não pode fazer a autuação. Ele virou um técnico, na verdade, que não pode fazer a autuação em transporte. Então, qual é a finalidade dele ser efetivo de um órgão que é o Departamento de Trânsito, de Transportes e Rodagem, e não poder fazer uma autuação? Ele ficar, na verdade, fazendo o quê? Conferindo bilhete, na verdade, do ônibus para ver se pagaram o imposto. Ele não pode, automaticamente, exercer a sua função. Ele ficou nesse ato. Então, isso vem, na verdade, dar realmente esse regramento. Não tem, na verdade, uma progressão de nível superior, não tem qualquer tipo de progressão financeira, não tem qualquer... O enquadramento... O enquadramento é somente que foi feito um projeto de... Por transformação. Deputado Zé Milton, a nomenclatura do cargo hoje é técnico em atividade de fiscalização. Está se incluindo somente a palavra em transportes. Que é a finalidade do órgão. Vai ficar técnico em atividade de fiscalização em transportes. Só isso. O deputado Vampiro tem razão. Ou seja, na verdade, esses técnicos iam para o balcão das empresas de transporte para fiscalizar bilhete. Ele não tem a competência de fazer parar um veículo de transporte numa rodovia para fiscalizar. Se estão dentro das normas, se não estão dentro da norma. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Luiz Fernando Vampiro ao PLC 0028.8, barra 2018, com a emenda aditiva. Em votação, o senhor deputado se concorra e permaneça como se encontra aprovado. Deputado Vampiro, a senhora com a palavra. Eu tenho outro projeto de lei, na verdade, de autoria do deputado César Valduga, que é um projeto de lei de iniciativa do caro colega que objetiva dispor sobre a criação do selo Cidade Sustentável no Estado de Santa Catarina. Da justificativa proposta legislativa e encomento, aduz-se em síntese que a normativa visa fomentar a adoção de práticas sustentáveis dos municípios catarinenses, promovindo o Estado ecologicamente sadio. Distribuída a Comissão de Constituição e Justiça e, diante da importância da matéria, foi promovida diligência para a manifestação da FECAM, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e da Casa Civil. Após o retorno das diligências, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nos termos da proposição inicial. Ao aportar nessa Comissão de Finanças e Tributação, fui designado relator na forma regimental e agora apresento o meu voto. Da análise do texto almejado, verifico que a propositura visa estimular os municípios catarinenses a adoção de práticas sustentáveis. Em contrapartida, o Estado considerar o selo Cidade Sustentável aos municípios que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos no seu artigo 1º. Quais sejam apoio à redução e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, adoção de práticas e métodos sustentáveis na construção civil, nas obras executadas pelo Poder Público Municipal, benefícios edílicos, edilícios e fiscais aos empreendimentos que contemplem ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa e impactos ambientais com adoção de práticas sustentáveis, mobilidade sustentável, apoio à agroecologia, sistemas orgânicos de produção e extrativismo sustentável, promoção e uso de energias renováveis. Diante do objetivo, o princípio do projeto de lei análise, constato que toda repercussão financeira decorrente da adaptação do município às regras por ele estabelecidas, ocorrerá por conta do cofre municipal doente interessado na obtenção do referido selo. Nesta perspectiva, fica evidenciado que a proposta legislativa prescinde de análise quanto aos aspectos atinentes a este colegiado, dispensando, deste modo, o exame sobre os aspectos financeiros e orçamentários, bem como o pronunciamento quanto ao mérito da matéria, vez que excete aos campos temáticos e atividades dessa comissão. Dado o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei conforme aprovado na comissão precedente. É pela aprovação o parecer e voto do deputado Luiz Fernando Vampiro ao projeto de lei de número 0096.3 barra 2018 de autoridade do deputado Sérgio Valduga em discussão, não havendo que quer discutir em votação, se a deputada concópia permaneça como se encontra aprovado. Deputado Milton Alves, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cumprimentar a todos os presentes. Aparecer o projeto de lei complementar 29.9 de 2018, de autoria do deputado Kenes de Nunes, que altera a lei complementar número 412 de 2008, que dispõe sobre a organização do regime próprio da previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, a fim de vedar a percepção cumulativa de proventos de aposentadoria ou pensão com remuneração de cargo em provimento de comissão. O intuito da medida, segundo o autor, é reduzir o impacto da despesa sobre a previdência pública com a vedação absoluta de percepção simultânea de remuneração para o caso de servidor público aposentado, bem como para militar da reserva ou reformado, garantindo-lhe, entretanto, o direito de opção de vencimento quando nomeado para exercer cargo em comissão. A matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, restando ali aprovada na reunião de 5 de dezembro do Corrente, nos termos do parecer das folhas 8 e 9. O voto da análise do texto normativo almejado, verifico que, ao vedar a acumulação do vencimento do cargo de comissão com a aposentadoria de serviço público, a propositura reduz a despesa total com o pessoal, visto que hoje, em razão dessa possibilidade, o Estado remunera duas vezes o mesmo servidor, uma na condição de aposentado, outra na condição de ocupante de cargo comissionado. É válido ressaltar que as despesas correntes do Estado empenhadas no exercício de 2017 importaram em R$ 23,08 bilhões, sendo que o maior volume de recursos foi o gasto de despesas com pessoal e encargos sociais, no montante de R$ 15,58 bilhões, representando 61% da despesa total com folha de pagamento. Ademais, convém realçar que, entre as funções de governo, em 2017, o maior gasto ocorreu com a Previdência Social no montante de R$ 6,08 bilhões, correspondendo a 23,74% do total aprovisionado para cumprir todas as funções do Estado. Conforme aponta o relatório técnico das contas do governo de 2017, elaborado pelo Terminal de Contas do Estado, além de a despesa com essa função demonstrar uma trajetória ascendente, existe a preocupação com a sustentabilidade financeira da Previdência catarinense. Embora o Estado tenha, nos últimos anos, adotado medidas para assegurar a sustentabilidade da Previdência catarinense com a criação do referido fundo previdenciário, posteriormente incorporado ao fundo financeiro e a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, SCPREV, a conta não fecha, ou seja, a receita permanece menor que a despesa, acarretando o déficit previdenciário. Nesse contexto, considero louvável a iniciativa deste Parlamento, na pessoa do deputado Kenes Nunes, de vedar a percepção cumulativa de proventos de aposentadoria ou pensão com remuneração de cargo em provimento e comissão, vez que a medida possibilita o aumento da disponibilidade financeira no caixa estadual e contribui para a sustentabilidade da nossa Previdência. Dado exposto, considerando que a proposta legislativa não implica aumento da despesa pública ou diminuição da receita, prescindindo desse modo de análise quanto à compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, bem como da adequação do orçamento anual, voto pela aprovação do projeto de lei número 29.9 de 2018. É pela aprovação parecer e voto do deputado Milton Hobbes ao projeto de lei cumprimentar o 0029.9 barro de 2018 de autoria do deputado Kennedy Nunes em discussão, na venda quem quer discutir em votação. Eu gostaria de vista. Gostaria de vista. Devolvo o projeto para mim, por gentileza. Esse projeto está com regime de prioridade, deputado Vista em mesa, eu tenho até a próxima sessão ordinária para devolução, perfeito? Até a próxima reunião. Nós devemos fazer uma reunião extraordinária na terça-feira. Tem uma série de projetos que vai passar na Comissão de Constituição e Justiça. A excelência devolveria na terça-feira. Perfeito, senhor presidente. Também vista em gabinete o deputado José Milton Schaefer e Luiz Fernando Vampiro com o compromisso de na próxima terça-feira reunião extraordinária fazendo a devolução. Vossa excelência continua com a palavra o deputado Milton Hobbes. Sr. Presidente, também vista o deputado. Vamos estender vista coletiva a todos os senhores deputados com o compromisso de devolver na próxima terça-feira. Aparecer ao projeto de lei número 440.0 2017 de autoria do deputado Padre Pedro Baudissera que dispõe sobre as práticas integrativas e complementares PIC e formulações para a consolidação da farmácia viva no sistema único de saúde SUS. A justificativa se observa que a proposta pretende garantir o acesso pela maioria das pessoas às práticas terapêuticas consoantes à política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS publicada em 2006 pelo Ministério da Saúde. Voltando especial atenção ao programa Farmácia Viva que consiste na oferta de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos para os quais ao menos 50% dos insumos seriam provenientes da agricultura familiar. Na Comissão de Constituição e Justiça após a manifestação da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca contrária à proposição e da Secretaria de Estado da Saúde favorável com ressalvas deliberou-se unanimemente pela aprovação da matéria na forma da emenda da substitutiva global nas folhas 44 e 45 que tem o condão de sanar os vícios de ordem constitucional e adequar o texto à técnica legislativa. Posteriormente os autos foram encaminhados a esta Comissão de Finanças e Tributação na qual fui designado relator em cumprimento ao artigo 128 6º do Regimento. No voto no âmbito desta comissão me atenho à análise com base nos preceitos regimentais ou seja quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários. Nesse sentido repiso que a proposta almeja promover as práticas integrativas e complementares do Estado de Santa Catarina que considerem tratamentos que utilizem recursos terapêuticos baseados em conhecimentos da medicina tradicional voltadas para atender tratar e prevenir diversas doenças. Da leitura do parecer e da emenda substitutiva global aprovados na CCJ entendo que a matéria não cria despesas ao Estado restando amplamente compatível com as leis orçamentárias. Entretanto verifico que a lista de tratamentos dispostos no artigo segundo da propositura está desatualizado em face da publicação após a entrada em tramitação do PL em tela da portaria do Ministério da Saúde número 702. Em síntese essa portaria inclui 10 novos tratamentos totalizando 29 os quais proponho adicionar no artigo segundo da proposição por meio da subemenda modificativa que ora apresento diante do exposto voto no âmbito desta comissão de finanças e tributação pela aprovação do projeto de lei 440 2017 na forma da emenda substitutiva global folhas 44 e 45 com subemenda modificativa em anexo. senhores deputados é pela aprovação o projeto de lei é pela aprovação para ser deputado Milton Alves ao projeto de lei 0440 por 0 barra 2017 sua excelência emite o seu relatório e voto na forma da emenda substitutiva global de folhas 44 e 45 com a subemenda modificativa em anexo em discussão na venda quem quer discutir em votação senhores deputados concorrem permaneça como se encontra aprovado deputado Milton Alves continua com a palavra parecer ao projeto de lei 170.7 2018 de autoria do deputado Carlos Chiodini que altera a lei 14.954 de 2009 que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências traço de projeto de lei de iniciativa do deputado Carlos Chiodini que altera a lei 14.954 de 2009 que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências a fim de inibir fraudes metrológicas também conhecida como bomba baixa a propositura articula-se em sete artigos que versam respectivamente sobre o artigo primeiro que altera a lei vigente a fim de submeter a fraude metrológica bomba baixa as mesmas providências tomadas em caso de comercialização de combustível adulterado artigo segundo altera a definição da reincidência do ato infrator removendo o interstício temporal vigorante de dois anos entre as infrações artigo terceiro prevê o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes ICMS no cometimento da infração diferentemente da redação vigente que prevê essa punição após a reincidência infracional o artigo 4 suprime inadequadamente o parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 14.954 de 2009 a qual é objetivo a alteração pelo já citado artigo projeto de lei em análise a comissão de condições de justiça a matéria foi aprovada unanimemente na forma da emenda substitua global nas folhas 9 e 10 a qual tem o condão de sanar os defeitos da técnica legislativa apontados no parecer do relator das folhas 6 e 8 posteriormente a matéria aportou esta comissão e passo a relatar o voto no âmbito desta comissão procedo a análise atento aos preceitos regimentais pertinentes a este colegiado ou seja quanto aos seus aspectos financeiros orçamentários e adequação às peças orçamentárias vigentes nesse sentido entendo que a propositura em apreço não prevê aumento da despesa pública por conseguinte não comprometerá o orçamento estadual entretanto verifico que ao editar o artigo 5º o legislador pretende aumentar o prazo de 15 dias para 30 dias para que o agente fiscalizador proceda a interdição do tanque ou bomba irregular ou seja caso a matéria prospere dessa forma o legislador contraria o viés principal que é penalizar o infrator nos casos previstos além disso ainda mais grave possibilita a continuidade por mais 30 dias da atividade fraudulenta constatando essa inconsistência elaboramos uma subemenda que pretende sanar essa inconsistência prevendo que após a notificação do comerciante sobre trânsito julgado da decisão administrativa ou judicial ou mesmo seja incumbido de cessar a comercialização efetuada pelo equipamento indicado até que regularize a situação desta maneira a emenda proporciona ao agente fiscalizador a flexibilidade e imprevisibilidade da nova fiscalização e permite que através do chip do equipamento verifique se a bomba ou tanque for utilizado no período restringido ainda caso o fiscal constate a continuidade do fornecimento do equipamento autuado durante o período de restrição poderá enquadrar o estabelecimento como reincidente ante o exposto em face de inexistir óbvio seu orçamentário ou financeiro voto pela aprovação do projeto de lei 177 de 2018 na forma da emenda sobre o seu global com a subemenda aditiva em anexo só esclarecendo ainda senhor presidente o voto é pela aprovação e dizer da importância dessa lei porque as gangues de fraudes que por principalmente outros estados como São Paulo terem adotado a lei que exclui essas máfias do cadastro de contribuintes do estado eles começaram a atuar em outros estados e vieram para Santa Catarina comprando vários postos e praticando essa prática aí lesando o contribuinte catarinense por isso a importância dessa lei e aprovação nesse momento é pela aprovação para ser voto deputado Milton Obos ao projeto de lei de autoria do deputado Carlos Chiodini que altera a lei 14.954 de 2009 que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências para ser deputado Milton Obos pela aprovação no entanto na forma da emenda substitutiva global de folhas 9 e 10 com a subemenda aditiva em anexo de discussão na venda quem quer discutir em votação o senhor deputado concópio permanece como se encontra aprovado continuo com a palavra vossa excelência senhor presidente vou apresentar aqui o voto vista ao projeto de lei 486.2 de 2015 de autoria do deputado Dirceu Dresch que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar empreendimentos familiares rural e da economia popular e solidária compra coletiva só esclarecendo esse esse voto vista a relatora nessa comissão é a deputada Luciana Carminati nós construímos isso há bastante tempo para que nós pudéssemos adequar esse projeto com a oportunidade que ele tramitava na casa para que a agricultura familiar catarinense deputado José Milton possa de fato ser contemplada nas compras governamentais com o viés da compra regionalizada e do aperfeiçoamento das organizações da agricultura familiar e também do cardápio regionalizado nós buscamos experiências dentro e fora do estado especialmente em outros estados e entes federativos que promoveram legislação no mesmo sentido entre eles Rio Grande do Sul São Paulo Minas Gerais Distrito Federal Roranho Amaranhão Ceará Mato Grosso e Goiás como resultado da pesquisa notou-se lacunas em todas as legislações que evidenciaram o viés essencial da proposta que é a inclusão do produtor no processo e que somente neste caminho trará de fato os resultados esperados nesse sentido buscou-se a interação com o agricultor na prática tendo como ato de condução desse processo o seminário interestadual intersetorial sobre a logística de distribuição e armazenagem aplicada às compras governamentais da agricultura familiar de Santa Catarina o evento foi realizado no dia 28 de junho deste ano e contou com as palestras e a presença de centenas de agricultores e entidades representadas entre as principais demandas pleiteadas e contempladas na emenda substitua global que se apresenta em anexo destacam-se a necessidade da regionalização das compras que permitirá compatibilizar benefício mútuo para o agricultor e o poder público por meio da criação de uma logística aprimorada que compreende a otimização do potencial econômico a distribuição de renda e a valorização das vocações produtivas regionais assim com vistas a promoção do interesse social em harmonia com o da administração pública considerou-se necessário o aperfeiçoamento da matéria quanto os demais aspectos um classificação das características dos beneficiários aperfeiçoamento dos métodos fiscalizadores da condição do agricultor a exemplo da declaração de aptidão ao programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar ampliação dos objetivos para fomentar a participação do agricultor familiar no mercado de compras do governo e a otimização dos gastos públicos proposição de instrumentos de fomento ao crédito agrícola e aquisição de gêneros alimentícios nos termos da lei federal que instituiu o programa de aquisição de alimentos através das chamadas públicas previsão de deveres e obrigações tanto para o poder público estadual no que tange a aquisição de 30% dos produtos destinados a compra direta de gêneros alimentícios dos setores de que trata a lei quanto para o produtor quanto se trata da compatibilidade de preço e atendimento às previsões atinentes a exemplo dos prazos e locais previstos para entrega sexto estabelecimento de critérios prioritários na qualificação tais como o nível de proximidade com o local de consumo e desempate da chamada pública que considere o equilíbrio da distribuição de renda ainda inclui-se na emenda sobre o seu global a obrigação de que os produtos manufaturados sejam devidamente embalados em condições sanitárias atendidas pela legislação vigente que a administração pública estadual prioriza o pagamento dos contratos decorrentes da aplicação da lei almejada para promover a atração e estabilidade econômica das famílias e aumento da promoção do consumo de produtos orgânicos quantos aspectos regimentalmente pertinentes a essa comissão cabe apontar que a priori a proposta na forma da emenda sobre o seu global não implica na diminuição ou aumento das despesas desta forma ao requerer compatibilização com as peças orçamentárias ainda na justificativa senhor presidente o relevo dessa emenda sobre o seu global dá-se diante da necessidade de aperfeiçoar o texto original da proposta sobretudo para potencializar as compras governamentais da agricultura familiar por região aproveitando a logística de compra e de distribuição em relação ao atendimento da emenda de maneira eficaz e econômica trazendo benefícios mútuos para o governo o produtor e a sociedade catarinense convém observar ainda que além de estimular a produção de alimentos de acordo com cada vocação regional a medida contribuirá para o desenvolvimento mais equilibrado do estado bem como para o resgate e proteção de hábitos alimentares locais e a diminuição do desperdício de alimentos assim solicito aos nobres pares a aprovação da emenda sobre o seu global ao projeto de lei 486.2 de 2015 que ora apresenta e nesse aspecto o meu voto é pela aprovação senhor presidente de uma das leis que consideram uma das mais importantes deputada Luciana nesse momento em função do direcionamento que se dá a valorização da agricultura familiar de Santa Catarina que terá com a aplicação dessa lei um grande avanço no nosso estado senhor deputado senhor deputado deputado Milton Ovos apresenta voto vista ao projeto de lei 0486.2 barra 2015 em que é autor o deputado Dirceu Dresch não te entendo desta comissão a relatora é a deputada Luciana Carminati e sua excelência emitiu o seu relatório e voto pela aprovação do projeto de lei na forma como veio da comissão de construção de justiça no entanto houve solicitação de vista dos deputados Hamilton Schaefer deputado Gabriel Ribeiro e deputado Fernando Luiz Fernando Vampiro Fernando Coruja desculpe os respectivos deputados em épocas anteriores já fizeram a devolução do projeto de lei sem manifestação no entanto manteve a vista deputado Milton Alves e o faz hoje com a apresentação do seu voto vista eu concedo a palavra deputada Luciana Carminati para sua manifestação quanto ao seu voto se permanece ou não com ele e aí eu me sinto na obrigação de prioritariamente colocar o seu voto em discussão se vossa excelência declina do seu relatório de voto coloco em discussão e votação voto visto deputado Milton Alves presidente só fiquei com algumas dúvidas aqui acho que o relatório do deputado Milton Alves ele traz elementos muito importantes do ponto de vista do fortalecimento das organizações no âmbito regional a minha dúvida ela reside na seguinte questão a lei federal trata dos 30% no mínimo para merenda escolar vindo do do espaço local ou regional caso não haja no município pode ser regionalmente adquirido caso um produto de uma determinada região vamos imaginar que na serra não tenha o suficiente feijão preto dando um exemplo aqui fictício mas no oeste tem e pode ser adquirido pelas cooperativas da agricultura familiar a minha pergunta é na medida em que o projeto ele prevê a compra por região talvez não prejudicaria os casos em que não há o produto ou nos casos em que não há o produto é possível como a lei federal estender para outras regiões essa é a dúvida que eu fiquei com esse seu relatório é pertinente deputada Luciana isso também foi discutido e no seminário que nós fizemos aqui inclusive com a presença do autor deputado Dirceu Dress que a gente procurou envolvê-lo em todas essas ações nós tivemos aqui a participação de todos os órgãos de estado desde PAGRE Secretaria da Agricultura Educação enfim procuramos envolver todos os entes e também os agricultores de cada região e isso prevê na emenda substitutiva global prevê essa possibilidade e prevê ainda mais que o cardápio possa ser regionalizado isso é fruto que nós tiramos de uma experiência exitosa que fizemos na cidade de Rio do Sul na época que eu era prefeito onde nós tínhamos até o cardápio de um lado do Rio e do outro lado de Rio porque as comunidades de um lado eram de origem italiana do outro lado de origem alemã e nós tínhamos o cardápio nas unidades escolares atendendo isso até e atendendo aos aspectos locais da produção local e assim por diante isso realmente encantou todos os agricultores então o cardápio ele primeiro vai ser apresentado de forma regionalizada já privilegiando os costumes e hábitos locais provavelmente a grande maioria produzidos ali desde o queijo serrano por exemplo que deve fazer parte do cardápio e não o queijo de Minas então isso prevê fica um projeto muito bem elaborado com a participação das comunidades agrícolas com a participação dos órgãos de governo e o nosso intuito nessa lei é justamente garantir isso que os insumos sejam comprados prioritariamente de quem produz hoje o modelo que o Estado adota nós não sabemos se o Estado o que o Estado está comprando de uma cooperativa se realmente foi algum produtor catarinense que plantou ou de qual região inclusive fazendo com que os agricultores não tenham lucro nas operações uma cooperativa por exemplo lá de Chapecó ganha uma licitação para fornecer para a região de Joinville só o preço da logística e transporte mata toda a possibilidade de ganho do agricultor então o que nós queremos é fazer com que mais dinheiro fique no bolso do agricultor que mais gente se estimula a plantar para fornecer para o governo e o governo gaste menos com produto de maior qualidade então essa lei prevê todos esses aspectos por isso a importância dela deputada e eu tenho certeza que isso trará um avanço muito grande para o nosso Estado de Santa Catarina Presidente eu declino então do meu voto e colocamos em apreciação o relatório do deputado Milton Mobus Senhor deputado a deputada Luciana Caminati então declina do seu relatório e voto que está acostado as folhas 50, 51 e 52 do presente processo e adota como seu o voto visto deputado Milton Mobus então em discussão o voto visto deputado Milton Mobus ao PL 0486.2 barra 2015 não havendo quem queira discutir em votação os senhores deputados concorrem como se encontra aprovado o voto visto deputado Milton Mobus vossa silência mais algum projeto deputado era isso senhor presidente muito obrigado deputado José Milton Schaefer presidente quero relatar aqui o parecer ao projeto de lei 296.9 de 2018 que dispõe sobre a proteção do consumidor catarinense em relação a práticas abusivas por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações o autor é o deputado Marcos Vieira e apenas para elucidar essa propositura tende a proteger o consumidor diante de práticas abusivas das prestadoras de serviços de telecomunicações no seu artigo primeiro projeto de lei ficam proibidas a oferta e a comercialização de serviços de valor adicionado digitais complementares suplementares ou qualquer outro independentemente de sua denominação de forma onerosa ao consumidor quando agregados a planos de serviços de telecomunicações ao estudar o projeto na sua justificativa são traz no seu bojo inúmeras denúncias e questionamentos de usuários de serviços de telecomunicações sobre a adoção de práticas abusivas e lesivas adotadas pelas prestadoras de serviços tem sido recebidas na Secretaria de Estado da Fazenda por meio de sua equipe de fiscalização especializada em contribuintes prestadores de serviços de comunicação e também nos órgãos de defesa do consumidor e também na Anatel o principal motivo desse questionamento é a comercialização principalmente pelas prestadoras de serviços de telefonia móvel em menor número pelas prestadoras de serviços de telefonia fixas e de comunicação multimídia internet banda larga de planos de serviços de telecomunicações com outros serviços embutidos tais como serviços de valor adicionados e digitais esses serviços ou são acrescentados unilateralmente aos planos sem o conhecimento e o consentimento dos consumidores ou há direcionamento quando da contratação de serviços de telecomunicações evidenciando práticas de venda casada e de cobrança abusiva além de vantagens ilegais auferidas pelas prestadoras o que que acontece o consumidor ele adquire um plano e a prestadora de serviço agrega outras coisas após essa aquisição onerando o consumidor e também acaba a prestadora recolhendo os impostos apenas sobre o valor do plano esquecendo esses outros serviços que ela vai agregando posteriormente causando danos aí tanto ao consumidor quanto ao ao estado ao poder público e à fazenda estadual por isso vejo que o projeto contém mérito ele é importante de proteção do consumidor e também corrige aí uma defasagem com relação à receita estadual por isso assim sendo no que concerne a necessidade de análise deste órgão a meu ver a proposição encontra plena plena e gida a tramitação nesse parlamento até o presente momento não encontro nenhum óbvio regimental no artigo 76 também no artigo 142 e o meu voto é pela aprovação ao projeto de lei 296.9 de 2018 por entender que é de interesse público senhor deputado senhores deputados vou me permitir deputado José Milton eu gostaria que o senhor complementasse aí já que é o autor da matéria esse projeto de lei e que elaborei que dei entrada em decorrência do estudo que fiz em cima do projeto de lei o 0535.5 barra 2017 que hoje está com vista deputado Luciano Caminatti ele ficou parado aqui nesta casa por muito tempo em razão da sua complexidade mas após um estudo com o teste da Secretaria da Fazenda esse aqui o 0535.5 barra 2017 resolve o problema de fiscalização das pequenas empresas de internet de telecomunicações mas as grandes operadoras e as nacionais elas faturam em Santa Catarina cerca de 100 milhões de reais todos os meses e o que acontece após esse estudo que eu verifiquei então se o deputado José Milton compra um pacote de uma operadora por 400 reais dentro desse pacote estão aquelas obrigações que a empresa tem a oferecer em razão dos 400 que será pago por ele e ela embute dentre esses 400 aquilo que ela chama de grátis de grátis uma música um despertador o que for enfim mas na hora que ela vai recolher o imposto para o governo ela recolhe sobre uma fatura de 250 e aí o Estado fica perdendo a receita então esse projeto de minha autoria exatamente para coibir isso ou seja ao apresentar um pacote ao consumidor ele tem que dizer o que é a obrigação e razão do pacote sendo contratado e aquilo que é grátis e para o governo ele vai ter que dizer olha eu vendi para o deputado José Milton um pacote com essas obrigações e ofereci a ele aquele outro lado que é o grátis então o valor da fatura de 400 será o valor da fatura do recolhimento do imposto então esse é o objetivo do meu projeto e ter a concordância do secretário Paulo Eli que conversei com ele e quem me ajudou a fazer esse projeto de lei foram os técnicos da secretaria da fazenda então esse é o projeto de lei que apresentei e que se vossas excelências aprovarem deverá ainda ir para a comissão de direitos humanos e depois ir a plenário senhor presidente quero parabenizar aqui vossa excelência pela propositura do presidente do projeto de lei acredito que em Santa Catarina nós temos que aperfeiçoar muito a legislação a respeito dos serviços de telecomunicações e serviços também de provedores de sites que vendem mercadorias pela internet os consumidores catarinenses estão sendo lesados muito lesados por essas grandes redes hoje que utilizam apenas a plataforma virtual para fazer as vendas e utilizam outras empresas para faturar a mercadoria assim como acontece também com telecomunicações onde muitos serviços são obscuros trazendo prejuízo ao consumidor catarinense e também ao próprio estado de Santa Catarina que muito imposto é deixado de ser recolhido havendo uma verdadeira evasão e lisão fiscal então quero parabenizar vossa excelência e acredito que na próxima legislatura este parlamento vai tomar medidas duras em defesa do consumidor catarinense de Santa Catarina deputado Gabriel Ribeiro esse projeto é tão importante quanto o que foi relatado agora há pouco pelo deputado Milton de autoria do deputado Carlos Quildini da questão dos combustíveis então consumidor e estado preservado aqui consumidor e estado preservado senhor deputados não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer e voto deputado José Milton Schiff ao projeto de lei 0296.9 barro de 2018 senhor deputado se concorda permanece com 50 aprovado deputado José Milton vossa excelência continua com a palavra presidente quero aqui relatar o projeto de lei número 396.1 de 2017 que dispõe sobre as ações da polícia administrativa realizada de polícia administrativa realizadas pela polícia militar no exercício das missões de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e da outras providências o autor do presente projeto é o deputado Silvio Drevick e esse projeto tem o objetivo ao analisá-lo a matéria foi aprovada na comissão de constituição e justiça na forma da emenda substitutiva global número 35 nas folhas 35 a 39 apresentada pelo próprio autor e posteriormente foi encaminhada a esta comissão cujo objetivo em resumo regulamentar as ações de prevenção e repressão em situações específicas de perturbação do sossego alheio otorgado às polícias civil e militar instrumento criando instrumentos necessários para a ampliação das ações de prevenção e fiscalização com o objetivo de preservar a ordem pública o projeto acompanha está de acordo com toda a legislação da casa regimento interno e ela pretende tão somente regulamentar as ações de prevenção e repressão em situações de perturbação da ordem de sossego o que acontece hoje a polícia militar se ela é chamada para uma questão de perturbação da ordem na madrugada em uma determinada região ela não tem o poder de chegar lá e coibir apenas de solicitar de pedir para que seja parado essa lei ela foca apenas isso perturbação da ordem então a ideia é que se crie um sistema em que a polícia militar possa também no primeiro momento fazer uma advertência uma solicitação e no segundo momento ela ter poder de polícia de emitir multas e outras sanções para os infratores então a medida a emenda substitutiva ela aperfeiçoou o projeto eu entendo que isso é necessário porque o estado gasta muitas vezes com o deslocamento cerca de 40% das solicitações por telefone da polícia militar são nas ações de perturbação da ordem dos deslocamentos o estado gasta vai lá vai uma vez vai duas o vizinho liga de novo na terceira e a polícia militar mesmo tendo conhecimento que aquilo está em desconformidade com a legislação ela não tem o poder de multar então que a polícia civil continue com esse poder há um entendimento das duas polícias mas que nesse item o deputado Silvio propõe de que a polícia militar também tenha poder as duas polícias tem o poder de aplicação de sanções aos estabelecimentos infratores nesse sentido apenas coloco aqui a definição de multa administrativa extraída do manual de contabilidade aplicado ao setor público que diz o seguinte multas são benefícios econômicos recebidos ou a receber em consequência da violação de exigências legais regulamentares ou contratuais as multas satisfazem a definição de transação sem contraprestação porque não impõem ao governo em troca qualquer obrigação que possam ser reconhecidas como passivo e evita ações judiciais que vai ser muito oneroso mais ainda para o poder público por isso eu entendo que todo esse deslocamento hoje ser racional a aprovação desse projeto por isso o nosso voto aqui é pela aprovação ao projeto de lei número 396.1 de 2018 na forma da emenda substitutiva global das folhas 35 e 39 já aprovada na comissão de constituição e justiça é pela aprovação parecer e voto do deputado José Milton Schiff ao PL 0396.1 barra 2017 em que autor eminente deputado o presidente desta casa Silvio Drevich sua excelência emitiu seu relatório e voto na forma da emenda substitutiva global de folhas 35 a 39 aprovadas na comissão de conselho de justiça em discussão do deputado Luciano Carminati me parece razoável a justificativa que o deputado Zé Milton apresentou mas eu gostaria de conhecer melhor a matéria então eu solicito vista em gabinete vista em gabinete deputada Luciano Carminati o projeto está em regime de prioridade até terça-feira da semana que vem também ao deputado Gabriel Vista também Vista deputado Gabriel Ribeiro deputado Rodrigo Minotto com compromisso de devolver terça-feira da semana que vem deputado José Milton Schaefer Presidente quero aqui apresentar também o nosso parecer ao projeto de lei número 46.4 de 2018 que garante ao cidadão a transparência dos dados relativos à segurança pública no estado de Santa Catarina e da outras providências o autor do projeto deputado Dirceu Dresch e nesta comissão nós somos o relator até para resumir o projeto de lei na sua justificativa dependendo da ampla divulgação de dados relacionados à segurança pública desencoraja as ações e comportamentos delitosos e infere-se ainda no que a falta de transparência impede a sociedade de auxiliar o poder público na melhoria de suas ações controlar os excessos e debater as prioridades ao analisar a matéria e também através das diligências nós entendemos inclusive por manifestação da própria Secretaria da Fazenda que ante a escassez de recursos e o limite definido na lei complementar número 156 de 2016 as obrigações financeiras decorrentes da propositura deverão ser assumidas mediante o esforço da Secretaria de Estado de Segurança Pública a qual deve garantir a execução das despesas correntes dentro dos patamares da programação financeira aprovada é um projeto de lei que tem custo e ao estudar a matéria por outro lado a própria Secretaria de Estado de Segurança Pública demandada frisou que mensalmente todos os dados sobre segurança pública são divulgados em site e enviados em site da Secretaria e enviados à Secretaria Nacional de Segurança Pública em obediência à lei federal número 12.681 de 2012 registra-se ainda que no nosso Estado é reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em razão da alta qualidade de compilação e divulgação dos dados estatísticos criminais então Santa Catarina já é referência ademais segundo a Secretaria de Segurança Pública a forma de divulgação dos dados criminais adotada pela pasta segue um modelo de outros Estados brasileiros ou seja exclusivamente via internet uma vez que a publicação no Diário Oficial é onerosa devido ao volume de páginas que contém o material base a isso e uma série de outros argumentos considerando que já o poder público disponibiliza esses dados em diversos em diversos sites e que fica evidenciado que de acordo com a própria Secretaria de Segurança Pública que a medida importa no aumento de despesa pública visto que o sistema do Tribunal de Justiça e da Polícia Civil não estão interligados e necessariamente portanto de adequação a publicação dos dados criminais no Diário Oficial do Estado é demasiadamente onerosa que prevê o projeto inclusive no Diário Oficial desta forma os referidos despêndios financeiros demonstram que a propositura requer a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias bem como as adequações da lei orçamentária dado ao exposto e considerando a alta qualidade do atual modelo de compartilhamento de informações relativas a segurança pública do Estado o despêndio financeiro necessário para a execução na forma pretendida e proposta no projeto a ausência de elementos indispensáveis para cumprir o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal manifestos no âmbito desta comissão pela rejeição ao projeto de lei número 0046.4 de 2018 senhor deputados senhor deputados parecer e voto ao projeto de lei 0046.4 barra 2018 que garante ao cidadão a transparência dos dados relativos à segurança pública no Estado de Santa Catarina e adota outras providências autor da matéria eminente deputado José Milton chefe relator apresente o relatório e voto que é pela rejeição da matéria em discussão pela deputada Luciana Caminatti eu solicito vista em gabinete vista em gabinete o presente do projeto de lei está em regime de prioridade até terça-feira da semana que vem conforme a convocação deputado Rodrigo Minotto vossa excelência com a palavra senhor presidente eu não tenho nenhum projeto a relatar deputado Luciana Caminatti vossa excelência com a palavra depois resta a pauta presidente eu tenho duas matérias em minhas mãos uma é devolução do voto vista que eu farei em seguida mas o projeto de lei em questão é o PL 310.1 2017 de autoria do deputado Dirceu Dresch em regime de prioridade que dispõe sobre saúde do agricultor familiar exposto a radiação ultravioleta do sol e adota outras providências então esse projeto de lei ele prevê a proteção à saúde do agricultor que deve abranger assistência preventiva segurada pelo poder público através de campanhas esclarecedoras estímulo a realização de exames especializados debates sobre o câncer de pele em conjunto com entidades ou cidades civis voltadas ao controle e combate da doença enfim uma série de questões que passam a ser de prioridade da Secretaria da Saúde então para que sejam garantidas então vamos ao parecer eu serei bem breve aqui não farei a leitura de todo o parecer conforme o Ministério da Saúde enquanto a taxa nacional é de 60 novos casos de câncer para cada 100 mil habitantes na capital catarinense o índice é de 130 por 100 mil habitantes devido a gravidade foi lançado a campanha se exponha mas não se queime pela Secretaria da Saúde alerta para importância de hábitos para reverter esse quadro o deputado Dirceu Dresch protocolou o referido projeto que inclui o protetor solar entre os medicamentos de distribuição gratuita mas com destinação específica aos agricultores tais números são por si só o referencial bastante a confirmar de forma indelével o potencial lesivo da exposição ao sol e a importância que terá para o trabalhador rural o fato desta casa iniciar o processo de discussão a respeito do tema buscando criar uma legislação específica e adequada de forma a garantir que os trabalhadores não fiquem expostos à radiação solar sem a proteção devida as características climáticas dos países tropicais propiciam uma maior incidência na doença dada a presença constante do sol em todas as estações climáticas do ano essa tendência aumenta muito em países com largas faixas litorâneas onde a população costuma frequentar praias sem o devido cuidado referido requerido pela pele nesse sentido foi instituída a lei 16.586 de 15 de janeiro de 2015 que estabeleceu o mês dezembro laranja dedicado a realização de ações preventivas e a conscientização da população catarinense por meio de procedimentos informativos e educativos para o diagnóstico precoce do câncer de pele no estado de Santa Catarina iniciativa apoiada pelo conselho federal de medicina e a associação médica brasileira da política institucional a lei estadual 14.835 de 11 de agosto de 2009 autorizou o poder executivo a reduzir de 25 para 17 por cento alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços incidentes em operações internas com protetores solares então aqui tem a redução também do ICMS todavia é preciso avançar haja vista que a exposição direta e contínua da pele aos rigores do sol é o principal desencadeador de câncer de pele do contrário continuaremos com um elevado número de mortes e um custo significativo aos cofres públicos o tratamento da referida doença por isso a importância da disponibilização gratuitamente de protetores solares da população rural catarinense no âmbito desta comissão quanto ao voto conforme preceitua o artigo 73 do regimento destaco que a proposta respeita as regras constitucionais e legais em especial as atinentes à lei de responsabilidade fiscal reconhecendo o mérito do projeto bem como a sua adequação financeira não encontramos óbice para a tramitação da proposta razão pela qual manifesta o voto favorável com a emenda modificativa apresentada na CCJ então o meu parecer presidente é pela aprovação conforme o parecer da CCJ senhores deputados é pela aprovação para ser igual a deputada Luciana Caminatti ao projeto de lei número 0310.1 barro de 2017 de autoria do deputado Dirceu Dresch sua excelência emitiu seu parecer com a emenda aprovada na comissão de condição de justiça em discussão deputado Milton Lobos primeiro deputada Luciana parabenizar o autor e o seu relatório pela importância do que está se dando para os agricultores de Santa Catarina e outro setor que também é muito importante em nosso estado é a pesca o grande litoral que nós temos e as comunidades pesqueiras que fazem a pesca artesanal de Santa Catarina também encontram-se desprotegidas e a gente nota que eles principalmente não tem muito cuidado com a questão da exposição solar então se vossa excelência acatar poderia incluir no vosso relatório além dos agricultores catarinenses também os pescadores artesanais de Santa Catarina deputado Luciano Caminatti deputado Milton Lobos sugere a vossa excelência incluindo no seu relatório a emenda incluindo a palavra pescador 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 consulto vossa excelência se acata a sugestão do deputado Milton Lobos sim presidente é bem adequado que a gente inclua também os pescadores junto aos agricultores da mesma forma que os agricultores vossa excelência acata e faz a emenda acrescentando acrescentando ok em discussão na venda quem queira discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra fica aprovado o relatório voto deputado Luciano Caminatti na forma da emenda aprovada na comissão de construção e justiça com a proposição de emenda deputado Milton Lobos acrescentando ao presidente do projeto dele a palavra pescador continua vossa excelência com a palavra eu devolvo voto vistas nesse momento sim vamos já iniciar então eu devolvo oi está pautado ok o voto vista que eu apresento em relação ao PL 535 5 de 2017 de procedência do governo do estado que institui o programa de fomento às empresas prestadoras de serviços de comunicação multimídia e estabelece outras providências a relatoria é da vossa excelência deputado Marcos Vieira inclusive vossa excelência já mencionou na votação do projeto anterior eu quero enaltecer a importância da sua manifestação em relação ao projeto do executivo temos também esta preocupação mas nós apresentamos duas emendas com o objetivo de melhorar acrescentar dispositivos constitucionais de acordo com a legislação federal eu não vou fazer a leitura de toda a justificativa apenas das duas emendas mais objetivas então emenda aditiva ao projeto de lei 535 acrescenta o inciso 1 e 2 ao parágrafo segundo do artigo 1º quais são então os incisos inciso 1 fica condicionado ao regime especial de deferimento disposto no parágrafo 1º do artigo 1º a geração de novos empregos por parte do beneficiado mediante a comprovação na fazenda pública estadual inciso 2º os contribuintes beneficiados pelo disposto da lei que não atender o inciso 1º do parágrafo segundo do artigo 1º estarão sujeitos a ser descredenciados do regime especial de deferimento nós entramos aqui naquele debate dos incentivos fiscais ou seja as empresas as indústrias recebem incentivos fiscais por parte do governo e precisa haver uma contrapartida por parte do setor que recebeu qual é a contrapartida que eu estou aqui destacando a geração de empregos justificando que no Brasil falta emprego para 27,7 milhões de brasileiros é o que mostra a pesquisa nacional por amostra de domicílios o PNAD divulgada pelo IBGE a taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,7% a maior da série histórica do PNAD diante disso nós consideramos importantes amarrar o benefício fiscal um recurso em potencial de natureza pública e de geração de emprego nada mais justo haja vista a taxa de subutilização da força de trabalho que é a maior do país então o que nós queremos na verdade é dizer terá incentivos fiscais mas tem que haver contrapartida é um debate que nós já fizemos inclusive aqui na comissão de finanças e a segunda emenda presidente e a emenda também aditiva a este PL que acrescenta o inciso 4º ao artigo 4º do projeto de lei inciso 4º não poderá ser beneficiado o contribuinte a de cujo capital participe outra pessoa jurídica b que participe do capital de outra pessoa jurídica c cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica d cujo titular ou sócio participe no capital de contribuinte com inscrição estadual cancelada isso tudo para que não haja uma tentativa de burlar o simples ou seja criando várias estratégias de empresa para fugir da finalidade então as duas emendas que nós apresentamos tem esse objetivo é isso presidente senhores deputados projeto de lei 0535.5 mar 2017 em que autora o governo do estado que institui o programa de fomento às empresas prestadoras de serviços de comunicação multimídia estabelece outras providências o projeto de lei no âmbito desta comissão o relator é este presidente e eu emiti o meu relatório de voto pela aprovação no entanto houve solicitação de vista deputada Luciana Caminato sua excelência apresenta voto vista com duas emendas vou tem precedentes o relatório de voto do relator mas vou tomar a liberdade de não colocar em discussão o relatório de voto emitido por mim para poder estudar as duas emendas de vossa excelência ok e se possível trazer hoje a tarde na reunião na continuidade da nossa reunião do orçamento não havendo mais nada a deliberar por parte da deputada Luciana Caminato passo então ao relatório de voto dos projetos de lei em meu poder parecer e voto ao projeto de lei 0248.1 barra 2018 que altera o artigo 2 da lei 10.297 de 1996 que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas da circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e semência e adota outras providências o autor da matéria é o governo do estado e no âmbito interno desta comissão sou o relator da matéria a matéria já tramitou no âmbito interno da comissão de construção e justiça recebendo parecer favorável do deputado giancuma com a emenda modificativa costada das folhas 18 e 22 no entanto verifico que consta dos autos do processo parecido da consultoria jurídica com o julho da secretaria da fazenda bem como também contendo análise do anteprojeto de lei que deu origem à proposição do comento e à informação da gerência de tributação daquela secretaria do estado que está folhas 16 e 18 o meu voto senhor deputado no âmbito interno desta comissão amparo-me no preceito do artigo 142 combinado com o artigo 73 inciso 6 ambos do nosso regimento e conforme exposto pela consultoria jurídica da secretaria da fazenda a proposta em exemplo pretende explicar as hipóteses em que se considera o bem digital com mercadoria no intuito de evitar conflito de competência com os municípios para fim de incidência de ICMS nos termos do artigo 155 inciso 2 da Constituição Federal e artigo e artigo 2º inciso 1 da lei complementar federal 87 de 13 de setembro de 1996 ou seja procura regulamentar a partir das premissas estabelecidas no texto constitucional e no da citada lei complementar as operações de comercialização de bens e mercadorias digitais por meio de transferência de dados para que não haja conflito na cobrança do ICMS desta forma considero que o projeto de lei em tela ao definir como fato gerador do imposto a disponibilização de bens digitais mediante transferência eletrônica de dados e quando se caracteriza uma mercadoria cumpre imposição legal contida na lei complementar número 101 que é a lei de responsabilidade fiscal a qual determina nos termos do seu artigo 11 que constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal à instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tribus de competência constitucional do ente da federação por outro lado corroboro por outro lado corroboro com o entendimento do relator da comissão de constituição de justiça e considero imprescindível o cumprimento do artigo 156 terceira linha c da constituição federal em atendimento aos princípios constitucionais da anterioridade anual e da noventena sendo assim acolho a emenda modificativa de folhas 22 apresentada para adaptar a cláusula de vigência do projeto de lei ao referido dispositivo constitucional conforme parecer mencionado o relator na CCJ e o meu voto senhores deputados é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa costada as folhas 22 em discussão senhor presidente vista em gabinete vista em gabinete deputado Gabriel Ribeiro com compromisso de devolução na próxima terça-feira senhores deputados parecer e voto ao projeto de lei 0295.8 marro 2018 que autoriza o estado a conceder remissão de créditos tributários referentes ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte intermunicipal interestadual e de comunicação decorrente da saída interna de suíno vivo de estabelecimento produtor com destino a cooperativa a qual faça parte e estabelece outras providências esse projeto de lei essa situação já é por demais conhecida entre todos os senhores deputados pois trata-se da incidência do ICMS da saída interna de suínos vivos de estabelecimento de produtor rural então dispensa outros comentários tendo em vista da importância desse projeto de lei para o agronegócio de Santa Catarina essa remissão de imposto foi introduzida na época do governador Luiz Henrique da Silveira e o meu voto senhores deputados é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa de folhas 29 em discussão não havendo com quem queira discutir em votação senhores deputados com o qual permaneça como se encontra aprovado senhores deputados vamos aos projetos extra pauta eu tenho vou começar que já estou vou começar pelo projeto 0148.9 barra 2018 em que autor deputado Zé Milton Schafer que altera a lei 7.543 de 1988 que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores da UTA as providências para fim de isentar os veículos movidos a motor elétrico vossa excelência quer explicar o projeto presidente é muito simples trata de incluir Santa Catarina no rol dos estados que já tem esse incentivo na questão do IPVA apenas para criar um diferencial dado que nós sabemos que a indústria automotiva isso aí serve até de mostrar boa vontade com Santa Catarina para a futura instalação de empresas nesse setor aqui no nosso estado nós temos hoje um número muito reduzido de veículos elétricos em Santa Catarina mas o futuro que vem chegando ele vai vai crescer muito esse número o projeto tem um prazo de cinco anos nesse benefício apenas isso para criar um diferencial e nos colocar também num estado que se preocupa com a sustentabilidade que está junto com os demais estados desenvolvidos do Brasil criando políticas de incentivo e também criar esse debate na sociedade no sentido de chamar atenção para esse tema eu acho que Santa Catarina se coloca numa posição bastante favorável ao aprovar esse projeto de lei que praticamente não tem nenhum impacto econômico dado ao reduzido número de veículos licenciados nesse momento no nosso estado mas sim criar um incentivo também para a instalação no nosso estado de indústrias para veículos elétricos no futuro deputado Milton Móvis senhor presidente eu acho oportuno porque vivemos essa alteração tecnológica o estado de Santa Catarina tem que estar preparado para isso e eu pergunto o autor deputado José Milton se não se a vossa excelência poderia incluir no seu relatório ou no voto vista senhor presidente a questão também das motos e bicicletas elétricas que está em muito crescimento no Brasil está vindo para cá em outros países isso já é muito forte na Europa as bicicletas elétricas já respondem por mais de 40% das bicicletas em uso e as motocicletas também iniciaram a produção já na zona franca de Manaus dos ciclos motores elétricos o que vai beneficiar o meio ambiente e deixar essa abertura também para os investidores catarinenses uma vez que nós temos principalmente no setor de bicicletas nós temos fábricas montaduras em Santa Catarina que poderiam utilizar dessa lei e não ir para Manaus porque lá existe esse incentivo senhor deputados o projeto de lei ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na forma da emenda do substituto global apresentada pelo próprio autor e o relator foi o deputado Valdir Cobalchini e o meu parecer de voto é pela aprovação da matéria nos termos do parecer deputado Cobalchini na Comissão de Constituição e Justiça mas eu pergunto ao deputado José Milton se V. Exª acata a sugestão do deputado Milton Alves eu posso tirar de pauta para refazer o parecer presidente eu acho que a preocupação e as colocações do deputado Milton Alves ela realmente evidencia uma grande realidade esse projeto por se tratar de isenção ele foi construído junto também a Secretaria da Fazenda e ao governo do Estado baseado nos veículos e o impacto financeiro que está nele inclusive que foi motivo do voto de aprovação do deputado Valdir Cobalchini trata-se de um acordo já firmado na Fazenda e eu não tenho condições dado ao atual momento de modificar esse projeto sob pena de desconstruir todo um debate já feito anteriormente eu me comprometo em seguir estudando esse tema que é um tema que nosso mandato tem interesse nessa questão de veículos na questão das bicicletas e também das motos num segundo momento acrescentar o projeto mas temo eu que se eu mudar esse projeto eu vou perder o apoio lá na Secretaria da Fazenda comprometer o estudo de impacto que inclusive está junto ao relatório da Secretaria da Fazenda concordando com o projeto nos termos que ele está como ele envolve questão financeira e o que o deputado Milton coloca precisa de um estudo maior eu peço mais um tempo deputado para nós estudarmos isso talvez no início do próximo ano inclusive em conjunto com vossa excelência para acrescentarmos esses dois itens e numa avaliação melhor para que não vá nós aqui nesse momento desfazer toda uma conversa um acordo que foi feito com os técnicos da Fazenda que pode comprometer o projeto ali na frente mas eu me comprometo é do meu interesse em continuar estudando isso em conjunto com o gabinete do deputado Milton para num futuro próximo incluir no projeto talvez aí através de emenda e de alteração deputado Milton Tom Alves vossa excelência aceita a argumentação do deputado José Milton Schaefer sim e eu respeito a posição embora esses produtos ainda não estejam no mercado então em momento não geraria um impacto nenhum seria muito passível de ser consolidado isso lá na Fazenda mas caso não for possível agora eu me proponho apresentar um novo projeto de lei na mesma esteira incluindo aí motocicletas e bicicletas nessa mesma esteira para que o estado tenha oportunidade de receber investimentos produtivos porque esses sim geram emprego e renda e agregam valor ao nosso estado senhor deputados havendo concordância deputado Milton Alves deputado José Milton Schaefer mantenho o meu relatório e voto mas antes passo a palavra ao deputado Gabriel Ribeiro senhor presidente eu queria parabenizar aqui o deputado José Milton pelo projeto de lei entendo ele ser extremamente importuno para Santa Catarina que é um estado que tem estado na vanguarda do Brasil em diversos aspectos eu me associo também ao deputado Milton Obos eu acredito que as bicicletas elétricas e motocicletas elétricas também podem fazer parte do rol e acredito que seja um caminho a um entendimento para a construção de um outro projeto e também faço uma sugestão pedido a vossa excelência que inclua também as embarcações elétricas em Santa Catarina nós somos o maior polo náutico do Brasil aqui estão os maiores estaleiros do nosso país e eu acredito que nós poderemos dar um incentivo para a indústria náutica também crescer muito dentro do setor de embarcações elétricas e fazer eu queria fazer um questionamento também aproveitando a oportunidade para que se vossa silência pudesse explicar para nós é uma isenção completa por cinco anos como é que ela é progressiva ela é completa e interrompe no quinto ano mediante a apresentação de um projeto junto à Secretaria da Fazenda exatamente ok perfeito senhores deputados encerrado a discussão coloco em votação para ser de volta ao projeto de lei 0148.9 barra 2018 de autoridade deputados os 11 mil estão cheios senhores deputados com a qual permanência como se encontra aprovado senhores deputados ainda tenho o projeto de lei 0323.6 barra 2017 em que autor o deputado Ana Paula Lima que dispôs sobre a presença de enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato sempre que as parturentes parturientes forem internadas sobre as outras providências 0323 0323 eu tenho eu tenho pedido de diligência com relação a esse projeto o projeto de lei foi relatado pelo deputado Gabriel Ribeiro que é pela aprovação com as duas emendas aditivas horas horas pensadas por sua excelência deputado Zé Milton o projeto de lei está com regime de prioridade pois é para poder emitir o voto é um projeto complexo que ele estabelece novas despesas novos profissionais nas salas de parto dentro dos hospitais nós já aprovamos aqui as doulas já tem outros profissionais daqui a pouco vai ter uma plateia para assistir um parto e temos preocupação com relação a isso e aí a federação dos hospitais filantrópicos em função de agregar custo e tudo mais ela gostaria de estudar e se manifestar a respeito disso é algo importante que impacta e eu gostaria de apresentar esse voto de inteligência se isso for possível se não for inclusive a própria Secretaria da Saúde quando foi inquirida a se manifestar ela sugere a realização de consulta também aos conselhos profissionais ver se isso está dentro das normas do trabalho e também a questão da federação de hospitais de medicina enfim porque é uma questão claro que é importantíssimo não temos que o momento do parto é um momento importante mas também tem regras sanitárias regras e uma série de questões tem que ser avaliadas para isso não é um projeto simples e ademais esse projeto ele traz consigo multas de 2 mil até 40 mil para o estabelecimento comercial então ele tem impacto sim importante nisso a gente vai criando muita regra que pode no final a burocracia e o excesso de multas criar dificuldade para as instituições de saúde senhor deputado quero aqui propor deputado Zé Milton uma conversa de vossa excelência deputado Gabriel Ribeiro relator e deputada Ana Paula Lima até terça-feira da semana que vem havendo concordância retiro de pauta perfeito senhor presidente tá bom algum senhor deputado tem algum projeto extra pauta deputado Zé Milton chefe depois deputado Luiz Fernando Vampiro então deputado Vampiro por hora de chegada por favor eu gostaria que o deputado Vampiro tivesse a preferência até pelo estilo do seu óculos obrigado senhor presidente eu tenho um projeto de lei na verdade extra pauta que é de autoria do deputado Carlos Chodini que trata-se de um projeto de lei que institui indenização por danos materiais aos servidores integrantes do sistema de segurança pública do estado de Santa Catarina em decorrência de ato ou fato ocorrido e efetivo exercício de suas atribuições ou em razões destas ou decorrentes de represálias realmente é uma é um projeto de lei que foi na verdade já aprovada por unanimidade na comissão de construção e justiça no dia 5 de dezembro certo e eu fui designado o relator então eu vou direto ao voto na verdade o meu voto cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes à matéria financeira e orçamentária de projetos conforme prescreve o inciso primeiro do artigo 73 do regimento interno desta casa o projeto de lei é meritório pois prevê a indenização do estado para servidores da segurança pública que tenham seus bens depredados que represaria a sua função pública ou inibiria a indenização pretendida pelo projeto de lei decorre da responsabilidade objetiva do estado como foi demonstrado pelo parecer do deputado Mauro de Nadal na comissão de construção e justiça em folhas 24 e 25 sendo assim o estado após processo administrativo que comprove que houve depredação do bem do servidor terá que indenizá-lo conforme artigo 7 do projeto o deputado Mauro de Nadal no seu relatório no seu parecer e no seu voto mais precisamente ele coloca da seguinte forma o artigo 37 parágrafo 6 da construção federal dispõe sobre a responsabilidade objetiva do estado em indenizar o cidadão por danos causados pelos seus agentes pois bem se o estado deve indenizar independentemente de culpa ou dolo atos danosos feitos pelos seus servidores nada mais justo legal e constitucional que esta responsabilidade objetiva constitucional do estado deva gerar direito a indenização ao servidor efetivo no exercício de suas atribuições que tenham seus bens depredados a terceiros na verdade quando fala no projeto de lei no seu corpo para fins desta lei o sistema de segurança pública é composto pelos seguintes quadros de pessoal ou grupos de segurança pública corpo de bombeiros militar polícia civil polícia militar sistema prisional sistema de atendimento ao adolescente infrator e perícia oficial entende-se por represália os atos cometidos de maneira individual ou coletiva contra servidores integrantes do sistema de segurança pública por indivíduos integrantes de organizações criminosas por indivíduos não integrantes de organizações criminosas que tenham sendo alvo de investigação ou autuação policial socioeducativa ou fiscalizatória feito por um de seus agentes aí tem todo um regramento na verdade de como é que se detecta isso tem um processo administrativo para auferir na verdade se foi ato de represália ou não tem efetivamente a perícia para enfim tem uma série de artigos que na verdade faz com que este regramento na verdade seja nesse sentido então eu no âmbito desta comissão eu voto pela aprovação do projeto de lei do deputado carlos chodini 141.2 barra 2018 devendo seguir seus trâmites normais era o meu parecer senhor presidente senhores deputados parecer e voto ao projeto de lei 0141.2 barra 2018 que institui indenização por danos materiais aos servidores integrantes do sistema de segurança pública do estado de Santa Catarina em decorrência de ato ou fato ocorrido em efetivo exercício de suas admissões ou em razão destas ou decorrente de represálias o projeto de lei é de autoria do deputado Mauro Dina deputado carlos chodini e o deputado vampiro no âmbito interno desta comissão na condição de relatório emite o seu relatório de voto que é pela aprovação em discussão senhor presidente eu peço vistas este deputado também vai pedir vista do presidente do projeto de lei mais algum deputado que é vista deputado José Milton chefe visto deputado José Milton chefe boa excelência algum projeto extra pauta tem sim presidente são dois projetos um deles é o projeto de lei número 152.5 de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no estado o autor é o deputado João Amin e nessa comissão nós somos o relator e nós queremos apresentar o nosso voto através de de uma da seguinte justificativa o projeto tem méritos importantes é uma tendência do futuro no sentido de diminuir a utilização de plásticos um canudo hoje ele é utilizado durante 4, 5 minutos mas fica no meio ambiente durante anos e tem causado claro que em toda a indústria plástica o volume de canudos consumidos é pequeno mas é um começo importante a gente tem que também aqui considerar a importância da indústria plástica de Santa Catarina na geração de emprego que é importante também mas é uma tendência e se a sociedade não se mobilizar com o tempo buscando uma adequação da nossa indústria sem perder com isso postos de emprego e também a importância econômica que tem então o projeto sofreu uma alteração foi feito todo um acordo inclusive com a Associação Brasileira de Indústria Plástica também com o apoio da Federação da Indústria da Fiesc no sentido de alterar e dar um tempo adequar o projeto também na utilização de matéria-prima e estabelecer um prazo para que a indústria ao longo do tempo vá trocando seu parque de máquinas hoje já existe tecnologia disponível para isso mas é preciso para que também não se percam impostos de trabalho e bem como tem impacto econômico no nosso estado por isso nós apresentamos um voto no nosso relatório um voto vista a este projeto de lei que adequa os materiais a serem utilizados na fabricação de canudos bem como também um prazo para que a indústria plástica possa se adequar a ele então o nosso voto tem como objetivo obrigar os estabelecimentos comerciais a utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no estado sob pena de multa aos que não se adequarem desta forma no que tange aos aspectos específicos a serem observados nessa comissão ele obedece a todas as adequações não tem nenhum impacto no orçamento estadual entendo que que a propositura não criará nenhum ônus ao erário e no entanto ela analisa o conteúdo ao analisar o conteúdo do projeto nós entendemos ser adequado a apresentar uma emenda substitutiva global em anexo a esse projeto com alterações algumas delas aqui já citadas primeiro a ampliação dos tipos de materiais permitidos para os canudos uma vez que as alternativas recicláveis e reutilizáveis ambientalmente são ambientalmente corretas nesse momento a inclusão de serviços de ambulantes na alimentação e bebidas no escopo da norma pretendida também a previsão de medidas para reduzir o consumo de qualquer canudo tal como coibir sua oferta espontânea pelos estabelecimentos são retirados do projeto de lei na emenda substitutiva global a obrigatoriedade dos estabelecimentos disporem de contentores ou coletores visíveis para a coleta seletiva para evitar que as pessoas se desfaçam joguem ao meio ambiente causando uma série de transtornos e a proibição de canudos produzidos com materiais pró-degradantes oxidegradáveis ou oxi-biodegradáveis a obrigatoriedade de os canudos serem embalados hermeticamente em envelopes individuais de material biodegradável ou reciclável e a extensão do prazo para os estabelecimentos se adequarem à norma para 360 dias antes ao exposto e em face a inexistir nenhum óbvio orçamentário o nosso voto é pela aprovação ao projeto de lei 152.5 de 2018 nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento senhor deputado é um projeto extremamente importante eu também fui procurar e conversei com produtores de canudos também federação das indústrias associação brasileira a conversei com o deputado José Milton Schaefer e chega-se a este denominador comum e que bom que bom que chega a este denominador comum e é muito importante realmente essa emenda substitutiva global do deputado José Milton realmente atende aos interesses do autor e aos interesses da classe produtor então na verdade também deputado José Milton não é voto vista é parecer final ao projeto de lei de vossa excelência que vossa excelência é o relator da matéria então parecer e voto ao projeto de lei 0152.5 março de 2018 em que autor deputado José Amin e que relator deputado José Milton Schaefer em discussão deputado Rodrigo Minuto com a palavra eu quero o vice senhor presidente senhor presidente diante da apresentação dessa emenda substitutiva global do deputado José Milton esse projeto vai retornar à comissão de condição e justiça retorna retorna bom retornando para a comissão mas primeiro vai para a comissão de turismo e ambiente ele está em regime de prioridade prioridade vai dar tempo hábil nesse tem que dar tempo hábil senão o presidente chama plenário passando em duas comissões eu entendo que é realmente um projeto meritório importante mas em razão da celeridade que está havendo nesse processo nesse projeto de lei e apesar de que há uma manifestação da federação das indústrias eu acho que esse projeto deveria ser mais discutido então para mim a minha manifestação é pela rejeição vossas excelências tem direito de pedir em vista e fazer voto em vista senhor presidente é que em razão do tempo e eu também não quero prejudicar a tramitação do projeto de lei o meu pedido seria de diligenciamento apresentaria numa próxima reunião um pedido de diligenciamento mas diante do que está acontecendo nas comissões tendo em vista que há regime de prioridade nesse projeto de lei provavelmente não seria autorizado o meu diligenciamento vossa excelência também a manifestação pela rejeição na hora de votação do voto do relator sim então voto visto em gabinete deputado Luiz Fernando Vampiro deputado Gabriel Ribeiro então eu também peço vista também vista ao deputado Rodrigo Minotto alertando a vossa excelência que o projeto tramita em regime de prioridade então terça-feira da semana que vem com devolução deputado Zé Milton presidente eu quero aqui apresentar também o meu meu parecer ao ofício 199.5 de 2016 que encaminha a prestação de contas do governo do estado de Santa Catarina referente ao exercício de 2015 o autor é o tribunal de contas do estado de Santa Catarina e eu vou solicitar vou fazer uma análise bem breve porque acho que deveríamos ter um prazo para mim para as pessoas lerem até na próxima reunião e vou pedir ao Leonardo doutor Leonardo que entregue a cada um também uma cópia do nosso relatório até para facilitar alguma questão de interpretação as contas só para colocar só para colocar que as contas foram aprovadas pelo tribunal de contas do estado também com voto favorável do ministério público de contas e em face ao análise em face a análise das contas do governo do estado realizada pelo tribunal de contas esse relator entende oportuno proferir algumas considerações de maneira bem breve considerando o parecer exarado pelo tribunal de contas que propôs a aprovação das contas de 2015 com a admissão do repasse de 27.54% relativo a receita líquida disponível para fins de cumprimento do artigo 202 da constituição federal o estado deve persistir na exclusão gradativa das despesas com inativos no cômputo do percentual constitucional destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino conforme acordo firmado entre tribunal de contas e o poder executivo é oportuno fazer adendo para cientificá-los de que ao verificar os gastos com inativos computados para fins de cumprimento no investimento na manutenção e desenvolvimento da educação nos exercícios de 2007 a 2015 os últimos nove anos constatei a redução gradativa de 5% ao ano sendo que o exercício em análise o percentual atingiu 55% ao todo demonstrando desse modo o comprometimento do estado com o acordo firmado com o tribunal de contas do estado item 2 em que pese o estado não ter atingido o percentual de investimentos na assistência financeira aos estudantes matriculados em instituição de ensino superior conforme o artigo 170 paráfro único da constituição estadual proponho a readequação do texto da ressalva vez que se detectou um lapso manifesto por parte daquele tribunal na especificação do percentual assim indico a ressalva o seguinte teor descumprimento do artigo 170 paráfro único da constituição do estado com aplicação de 1.3% da base legal para fins de concessão da assistência financeira aos estudantes matriculados em instituição de ensino superior legalmente habilitados a financiar a funcionar no estado quando o correto seria 5% é importante enfatizar que apenas propondo a retificação da redação do percentual sem impactar desta forma na análise da ressalva isso porque a memória de cálculo apresentada pelo tribunal de contas na tabela 110 diverge do entendimento do relator que em suas ponderações não considerou os reflexos da auditoria relatório 16 00 22 577 uma vez que os fatos apurados não foram submetidos a análise e julgamento do pleno estando pendente de decisão definitiva naquele órgão apesar de o estado não ter repassado integralmente o montante previsto as APAES constata-se que a partir do ajuste da memória de cálculo realizado pelo relator no tribunal de contas que o descumprimento da determinação legal resultou na retenção de 2,2 milhões em vez de 29,27 milhões como apontado pelo corpo técnico então reduziu em 90% os números que haviam sido colocados segundo os últimos relatórios que constam no nosso relatório por essa razão proponho a readequação do texto da ressalva sem interferir na análise da mesma confito apenas em retificar a redação do montante retido nos seguintes termos retenção de recursos destinados às associações de pais e amigos excepcionais no valor de 2,25 milhões em desacordo com o artigo oitavo parágrafo primeiro da lei estadual 16.297 de 2013 em razão do apontamento da evolução do estoque da dívida versus a baixa arrecadação considero pertinente o registro sobre o tema em face do vultuoso montante de débitos que no final do exercício de 2015 atingiu 11,93 bilhões entretanto a partir das contra-razões apresentadas pelo estado evidenciou-se a carência de elementos que sustentassem a falta de evidência do poder executivo na cobrança desses valores pondo em xeque o argumento levantado pelo tribunal de contas isso porque comparativamente o secretário de estado da fazenda comprovou que a realidade de santa catarina é mais positiva em relação a outros estados inclusive a união ademais demonstrou que dos 11,5 bilhões apenas 4,7 bilhões são passíveis de cobrança e ainda discorreu sobre diversas ações implementadas pelo governo do estado com o fito de gerenciar tais débitos portanto toda a situação fiscal ocorrida nos últimos anos o estado de santa catarina ainda apresenta uma situação fiscal com relação a sua dívida é muito superior a grande maioria dos estados brasileiros fruto da nossa economia e também de ações de gestão junto do estado portanto com o objetivo de proporcionar mecanismos para avaliação da arrecadação destes valores na análise das contas dos exercícios subsequentes sugiro sugiro ao corpo técnico do tribunal de contas a elaboração de indicadores para que subsidiada de elementos qualitativos e quantitativos esta casa possa julgar as contas vindoras do governo do estado com precisão e com parâmetros para a análise da evolução do quadro administrativo com relação a dívida da evolução da nossa dívida e também comparação com outros estados por derradeiro destaco a postura inovadora do tribunal de contas a partir da análise das contas do exercício de 2013 ao determinar ações a serem desencadeadas por parte daquele órgão fiscalizador em relação aos recomendações feitas na análise de contas do governo do estado as quais sistematicamente eram ignoradas no entanto apesar de as determinações servirem de subsídio para acompanhamento dos resultados apresentados nas contas do governo não foi identificado de forma clara no relatório das contas de 2015 o efetivo resultado das ações executadas por aquele órgão fiscalizador relacionadas às determinações expressas nas contas do exercício anterior diante do exposto e acatando a recomendação do tribunal de contas do estado e também o parecer do ministério público de contas daquele órgão voto pela aprovação ao ofício número 199 9.5 de 2016 e do competente projeto de decreto legislativo que apresento em anexo recomendando o encaminhamento da cópia desse parecer ao tribunal de contas do estado senhores deputados deputado José Milton chefe relator do ofício 0199.5 mais 2016 que trata da prestação de contas do governo do estado referente ao exercício de 2015 faz o seu relatório voto que é pela aprovação da matéria apresentando em anexo a minuta do decreto do projeto de decreto legislativo e também se aprovado for fazer o encaminhamento ao tribunal de contas em discussão com a palavra do deputado Luciano Carminati eu quero destacar os vários aspectos que foram elencados junto ao voto do nobre colega relator mas destacar que vários desses aspectos dizem respeito justamente à educação um tema que nós temos tratado temos reiteradamente discutido com os diferentes secretários de estado da educação e diferentemente de vários estados da nação brasileira Santa Catarina é um dos poucos que ainda considera os inativos na folha de pagamento do magistério isso é muito grave porque quando nós consideramos os 25% da educação esse percentual segundo o parecer do próprio tribunal de contas não tem sido atingido nós não temos tido ao longo dos últimos anos o percentual de 25% se considerarmos os inativos da educação na folha ou seja nós temos ficado entre 23,2 essa média de percentual de investimento em educação então nós temos aqui um flagrante descumprimento a um preceito constitucional e eu me lembro de várias audiências que fizemos com o secretário de Champs e ele pretendia zerar todo a folha dos inativos mas ainda nós temos 45% sendo pago com os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino o que é muito grave em relação ao artigo 170 o percentual é 5% a média desde quando foi criado de 99% até agora se nós considerarmos o parecer do ano passado também nós temos uma média de 1,54% a média muito baixa aqui nós temos 1,3% é ainda mais baixo 2015 ou seja milhares de estudantes catarinenses não conseguem ter direito a bolsa de estudo do artigo 170 porque a lei não é cumprida se nós considerarmos que nem sequer metade desse percentual sendo que se você considerar de 5% 1,3% nós temos um valor ainda bastante baixo então não são matérias novas eu estou aqui na casa desde 2011 e desde 2011 os pareceres são muito semelhantes pode mudar um percentual ou outro estando as contas melhor ou pior nós temos reincindido com essas ressalvas então eu quero manifestar minha preocupação aqui e de fato o governo precisa considerar as recomendações como vossa excelência destaca aqui as recomendações do tribunal de contas no entanto há um mecanismo muito incipiente do ponto de vista da cobrança efetiva porque quer queira ou não mesmo com todas essas ressalvas as contas sempre são aprovadas então para que servem as ressalvas efetivamente se nós aqui referendamos todos os não cumprimentos das contas então quero deixar esse registro aqui da minha preocupação como educadora e na comissão de educação é extremamente preocupante porque nós não estamos falando de um estado que aplica 28% de educação como muitos municípios nem 30% quando eu converso com os prefeitos eles me dizem deputada a educação é 28% 30% não é nem 25% nós temos aqui 23% essa média então efetivamente é um problema quero deixar esse meu registro aqui na comissão de educação senhora deputada o tribunal de contas ele faz a recomendação esta comissão ela opta pela aprovação ou não e depois encaminha ao plenário vossa excelência se discordar pode pedir visto e emitir um voto visto em separado um voto divergente mas pelo que entendi vossa excelência você não deseja vai votar então senhores deputados em discussão o relatório e parecer ao ofício 0199.5 mais 2016 que encaminha a prestação de contas do governo do estado de Santa Catarina referente 16 de 2015 o autor é o tribunal de contas do estado e o relator deputado José Milton chefe não havendo mais quem queira discutir deputado quero ser breve senhor presidente mas não posso me omitir também de manifestar na esteira de raciocínio da deputada Luciana Carminati com relação às ressalvas que foram apresentadas pelo parecer prévio pelo conselheiro relator do tribunal pleno além das recomendações e me chama atenção evidentemente no que tange a questão da educação que realmente ao longo desse mandato percebe-se que o governo não cumpriu com as exigências constitucionais e aqui destaco a inclusão dos gastos com inativos da educação no cálculo do percentual mínimo condicional de 25% além do que como foi falado do artigo 170 que em nenhum momento o ex-governador e também entendo que o atual governador não vai cumprir com as suas obrigações cabendo aí mais uma ressalva posteriormente na prestação de contas do exercício de 2018 e também cabe aqui um destaque que foi apresentado pelo conselheiro do tribunal de contas no item 9.2 de folhas 27 a existência de irregularidades graves relativas à qualidade na execução da pavimentação asfáltica do trecho de 11,25 quilômetros entre os municípios de Botuverá e Vidal Ramos em face da fiscalização deficiente evidentemente que esta comissão tem no seu bojo a apreciação do parecer e voto do eminente relator deputado José Milton Schaeffer considerando a manifestação do tribunal de contas do estado de Santa Catarina então senhor presidente realmente ressalvas ressalvas e ressalvas e a gente fica aqui nesse contexto para para nos posicionarmos acerca deste parecer então era só essa observação que eu faço diante das inúmeras ressalvas e constantemente a cada exercício mantendo-se a desobrigação legal do gestor com suas obrigações condicionais era isso senhor presidente senhor deputados não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer ao ofício do deputado José Milton Schaeffer senhor deputados concorda como se encontram os contrários se manifestem aprovado por maioria senhor deputado está suspensa a reunião e retomaremos os trabalhos às 14 horas nesta mesma sala muito obrigado tchau